Bençoados com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia de nossas vidas, portanto, reinando em vida, em perfeita vitória, desfrutando da dádiva da vida. Quando a vida lhe foi dada de presente, você já está usufruindo o melhor do Pai para a sua vida. Portanto, exalte-o, dando graças por você estar respirando. Apesar de todas as dificuldades que você possa estar enfrentando, existem centenas e milhares de pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar, incluindo os mortos. Porque os mortos, eles não podem louvar o Criador. Os vivos, sim, estes o louvam, como nós estamos fazendo nesta manhã. Louvado seja e ao Senhor, o Eterno, o Criador, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Bem-vindos sejam todos, meu nome é Geraldo Moraes, você está no programa Manhã de Confissão de Fé. Eu quero falar com os senhores sobre este assunto. Não seja refém de você mesmo. Eu vou repetir, porque talvez você nunca tenha parado para pensar no que eu vou lhe dizer e que mudará a sua vida, com certeza, porque mudou a minha. Não seja refém de você mesmo. Sabe aquelas mais umas pequenas histórias? Um homem soltou do cavalo, pegou a rédea, enrolou no nada e entrou no bar. O cavalo permaneceu ali, parado. Levou este golpe psicológico na mente. Para o cavalo, ele estava preso em alguma coisa. Mas, na verdade, aqueles gestos, uma vez produzido na mente do cavalo, se é que você me entende, o fez entender que ele estava preso, impossibilitado de andar. Se alguma coisa está dando errado, é em você que está errado. Você se permite a prisão. E uma vez que você se permite a prisão, você não pode reclamar daquilo que você se permite. reflita. Um abençoado me disse que ele já estaria no quarto casamento e este já não ia muito bem. E que ele estava plenamente convicto de que ele não nasceu para casar. e que as mulheres não conseguem compreendê-lo. Eu disse a ele, na verdade, você não se compreende. Porque uma pessoa está no quarto casamento e este ainda não vai bem, não são as mulheres que estão erradas. Não é o casamento que é um erro. O casamento é uma instituição do pai. O erro está nele. Que a cada relação vai levando o erro junto. Ora, meu irmão, eu me mudo dessa cidade. Os problemas vão comigo. Aonde eu for, vou arrumar os mesmos problemas dessa cidade. Eu entro no emprego. Sou mandado embora porque chego atrasado. Eu vou para o outro emprego. Sou mandado embora porque chego atrasado. Eu arrumo um outro emprego. Sou mandado embora porque chego atrasado. O erro estão nos empregos ou o erro está em mim que me tornei refém dos meus próprios problemas. se alguma coisa está dando errado está dando errado em você. Está dando errado em mim que me tornei refém desses erros praticando-os aonde quer que eu vá. Então você deve solucionar isso. Você deve tirar esta prisão. comida. Não vou em excesso para a boca. Não é porque eu não posso comer gordura, mas eu não posso ver um pedaço de gordura. Criatura, não veja. Porque se ver, você vai comer. Você é um refém dos seus desejos. Você está me compreendendo nesta manhã que você está entregando as chaves que abre a prisão aos seus próprios desejos e você não está tendo o controle? Na verdade, você está fazendo cópias? Entrega esta cópia ao desejo excessivo do álcool? Entrega esta cópia ao desejo compulsivo da comida? Entrega esta cópia ao desejo da preguiça? E assim, só havia uma chave para abrir esta prisão aonde você se mantém refém de você mesmo. E você fez cópias entregando a cada uma situação. E agora? E agora várias situações têm acesso à sua vida te tornando escravo. Refém de sentimentos que a longo prazo estão destruindo a tua saúde. o que fazer? Talvez você está me perguntando o que fazer. É simples. Pegue as cópias de volta, destrua e só fique com a chave mestra na tua mão dizendo eu não me permito mais. Eu tenho o controle. Sou eu que tenho a chave e eu não vou me manter preso, encarcerado se algo me faz mal. As situações estão avisando. Os problemas são visíveis. As noites são perdidas. a tristeza bate a porta. Não é o outro que tem que solucionar. Não adianta colocar a culpa no filho. Não adianta colocar a culpa no marido. Não adianta colocar a culpa em ninguém. É você que deve se libertar desta prisão. É você que tem que deixar de ser refém de você mesmo. Nunca reclame daquilo que você permite. Vou repetir. Nunca reclame daquilo que você permite. É permissão sua. Entrou na sua vida porque você permitiu. Entrou na sua casa porque você permitiu. Nunca reclame disto. É, mas eu não consigo me desvencilhar. Então não reclame. Então ature. Suporte. ora se você está reclamando é porque não está satisfatório para você. Se não está satisfatório você deve tomar uma atitude ou vai se manter refém daquilo que não é satisfatório. E depois então que alguém te empreste um ouvido para você reclamar daquilo que você permite. É porque eu não gosto que o meu marido beba tome uma atitude. Ah, mas eu dependo dele. Então não reclame. se você depende dele e ele bebe então isso deve ser satisfatório para você. É o desagradável tentando te fazer útil ou se fazer útil. Se não está satisfatório para você tome uma atitude. Mas eu vou para onde? Para onde você não veja mais essa situação te escravizar. Mas eu não tenho para onde ir. Então pare de reclamar? Agora, se apesar de não saber para onde você vai e você vai, se apesar de não ter para onde ir e você vai, quem sabe você descobre que havia um lugar longe desse comodismo, longe dessa prisão. Porque quem está preso, encarcerado, quer fugir. E ele se pergunta para onde? O preso numa masmorra quando ele diz eu vou fugir dessa prisão. Ele quer saber para onde ele vai? Ele quer a brisa fresca, molhar os pés, porque são essas coisas que vem trazendo o desejo da liberdade. Não é o quarto escuro, úmido, não é as noites de sono, não é a comida como ração, não é o desprezo, não é o sentimento de escravidão, quem está nesta situação quer fugir para lugar nenhum, mas que seja livre, que deixe de ser refém de si mesmo. Não são as coisas que estão te escravizando, ouça, não são as coisas que estão te escravizando, é você, eu não consigo parar de beber, claro, você é refém de você mesmo, você não consegue, porque a bebida não pula na sua boca, ela não sai da prateleira e pula na sua boca, é você que vai lá, é porque eu não consigo, não consegue, porque ela se tornou mais forte, você se permitiu ela entrar na sua vida, você sabia que você era fraco para a bebida, a bebida te avisa quando duas, três garrafas te derrubam, então você se permitiu o álcool entrar, assim como as drogas, assim como o cigarro, assim como o marido que bate, assim como a mulher que não valoriza, não seja refém de você mesmo, livre-se disso, até quando? Daqui a pouco, você está com 70, 80 anos e passou a vida toda refém desse sentimento que te escraviza porque você permite, não é culpa de ninguém, o meu marido não presta, se ele não presta estar com você, na verdade quem não presta nessa situação? Ou então você está se beneficiando de algo, se permitindo a prisão e quer reclamar daquilo que você permite. A minha tem.